Esse vídeo vai pra você que tem dificuldades com vocabulário. A gente vai fazer hoje uma técnica exclusiva. Eu não sei se fui eu que inventei, mas eu criei isso sozinho, talvez outras pessoas já tenham feito isso. Mas essa técnica, ela consiste em você aprender a contornar os seus problemas de vocabulário. A maioria dos problemas com vocabulário ocorrem porque você fica muito apegado a certas palavras quando você está falando em inglês. Então você cria a estrutura em português, e aí você vai falar ela em inglês, e aí tem uma palavra dentro dessa estrutura que você gostaria de usar naquele momento exatamente. E você fica apegado. Por exemplo, você fala assim, eu acordei às seis da manhã. E aí você traduz isso. Aí você fica assim, mas peraí. Eu não sei falar acordei. E aí você, sabe, fala às seis da manhã e tudo mais. Trava na parte do acordei. Então, se você quer ter bons resultados com o inglês, o ideal é que você aprenda a contornar isso. E um bom exercício pra você é falar isso em português. Então você vai falar assim, bom, eu acordei às seis da manhã. Aí você não sabe falar, eu acordei. Então você tem que contornar isso. Como você contornaria? Coloca aí nos comentários. Eu vou contornar dizendo que eu parei de dormir às seis da manhã. Aí eu tomei café às sete. Tá, não sei mais falar tomei café. Então eu vou contornar isso dizendo que eu me alimentei. Ah, me alimentei às sete da manhã. Entende? Então essa é a ideia quando você estiver falando em inglês. Porque vão faltar várias palavras. E aí você pode trocar essas palavras. Então, sei lá. I woke up at seven. I don't remember woke up. I got up at seven. I don't remember got up. I stopped sleeping at seven. I don't remember that. I got out of bed at seven. Entende? Então você vai contornando. Até que chega um momento que você consegue se comunicar fluentemente com qualquer pessoa. Independente do seu vocabulário. Porque você já criou o hábito de se comunicar em qualquer idioma. Sempre contornando as suas dificuldades. Eu falo isso e eu desenvolvi isso sinceramente pra falar português. Porque no meu dia a dia eu falo mais inglês do que português. Então quando eu vou falar português me faltam muitas palavras. Eu tenho que ficar pensando, lembrando e tal. E aí parece metidez, né? Mas não é. Como eu tô ali o tempo todo pensando em inglês, às vezes eu crio a estrutura primeiro em inglês. E aí eu vou trazer ela pro português. E ao fazer isso sempre vai ter problemas de vocabulário. Porém, na minha língua materna é muito mais fácil eu contornar isso usando sinônimos. E pra você que tá estudando uma segunda língua, você vai usar essa mesma estratégia usando para o inglês. Então sempre busca sinônimos. Vai se desapegando da necessidade de falar aquela palavra exatamente. Porque assim, a hora que você vê, você conseguiu ter uma conversa completa. As pessoas te entenderam. A conversa fluiu. Não ficou aquela coisa, você 10 horas pra falar uma coisa, sabe? E mesmo que você não fale exatamente igual, as pessoas vão conseguir te entender. E elas vão te sugerir possibilidades pra falar aquilo. Então, sei lá, você não sabe falar. I woke up. Aí você fala assim. I opened my eyes today at seven. E aí a pessoa vai falar. Ah, you woke up at seven, right? E aí você vai falar. Yeah, yeah, I woke up at seven. E aí você aprendeu uma nova frase. E aí quando você aprender, não traduz. Mantenha aquilo em inglês. Você não precisa ser um porta-voz dos brasileiros, saber traduzir tudo, ficar traduzindo pra tua família, pra todo mundo. Não. Você tem que se comunicar em inglês com pessoas que falam inglês. Lembre-se disso. O seu objetivo falando em inglês é se comunicar com pessoas que não falam português. Então não tem sentido você ficar buscando traduzão, tá bom? Então é isso. Curtiu isso? Deixa o seu joinha. Se quiser fazer aulas comigo, eu vou deixar um link aqui embaixo pra gente agendar uma aula experimental. Ali eu já te falo o teu nível de inglês, tá bom? E com isso, você vai poder começar aí a mudar o seu inglês com a minha ajuda. Um forte abraço. I'll see you in the next class. Take care. When I started this course, I don't believe that I would learn English, that I could learn English, because it's very hard to me. But I started in a short time, I could to understand so much things. What I like the most is how Anderson put the conversation in the class. We saw that we can talk, even if we don't have many vocabulary, or even we made mistakes. We are capable to do it.